Oi pessoal, boa tarde, vocês estão nos ouvindo aí? Boa tarde, boa tarde a todos, todos ouvindo, tudo em ordem? Maravilha. Só dá um feedback pra gente aí, beleza. Bom, então, muito boa tarde a todos. A tendência segue, né, Roberto? O mercado hoje cai, por enquanto, 3% conta alguma coisa. Petrobras cai 5,5%, vale 3%, é sangue pra tudo quanto é lá. Muita coisa de saúde. É, hoje o mercado é extremamente feio, né, Roberto? Agora, diferente de outros momentos, que a gente caia sozinho, hoje a gente tá caindo, mas tá levando o bruto, na verdade, a gente tá sendo levado por outros mercados. Lá nos Estados Unidos cai, nesse momento, vai ser pica 2,10 e o Dow Jones caiu 1,80. Então, o que é esse medo? É, dados dos Estados Unidos, profundidade de desenvolvimento. A cena é tudo isso junto, André. Hoje, pra você ter ideia, saiu um indicador, um indicador, praticamente, apenas nos Estados Unidos, que veio, realmente, extremamente fraco, mas, enfim. Ah, peraí, só um pouquinho, Roberto. Deixa eu ver se melhorou o meu som aí agora, pessoal. Não. Vê se melhorou o som agora aí, que a gente mexeu aqui, é pro som ter melhorado um pouco. Vamos lá, melhorou agora o som? Melhorou agora ou não? Som com muito eco. Vamos ver aqui o que eu fiz de errado. Headset, headset. Ah, melhorou, melhorou. Então, ótimo. Beleza. Vamos lá, Roberto. Bom, enfim, hoje saiu um indicador dos Estados Unidos, mas, enfim, obviamente, não seria esse um fato único, exclusivo pra derrubar o mercado da forma como tá, mas o fato que é que a gente continua vendo a aceleração no mercado chinês, a gente teve indicadores também que saíram na última sexta-feira, depois do fechamento dos mercados. A gente ainda tem uma aversão ao risco em relação aos mercados emergentes, valorização do dólar em relação às moedas dos países emergentes. A gente tem preocupações na zona do euro em relação à inflação ali nos países que formam o bloco no continente. Quer dizer, acho que é uma série de aversão ao risco, né? Acho que é um mês novo, mudou, a gente entrou em fevereiro, mas se a gente for ver na bolsa, a gente está caindo desde o final de outubro, né, André? Então, não é uma novidade. Eu acho que hoje é um dia a mais apenas de queda, mas, enfim, o mercado vem caindo consistentemente, sempre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente escreveu também na carteira 8+, agora no mês de fevereiro, no qual a gente fez apenas uma troca, até porque não tem muita coisa para trocar nesse mercado, né? Mas, enfim, a gente escreveu justamente essas questões. A gente vê, o principal é a aversão ao risco de países emergentes, desaceleração na China. Basicamente, isso é o que mais atinge o nosso mercado, o mercado brasileiro, né? Legal. Bom, a gente tem aí... Deixa eu colocar o gráfico aqui do nosso querido Ibovespa, né? Então, até ontem, até ontem, no estudo de domingo, a gente falava desse suporte, que era um suporte importante, que para romper esse suporte precisava ter bastante força. Por quê? Porque, para fazer essa viagem até os 54 mil pontos, deixa eu ver se está aqui... Para fazer essa viagem até os 54 mil pontos, precisava, pelo menos, um repique ou andar de lado. Mas, hoje, o Ibovespa aqui não está nem aí, porque a gente fala, né? Ele faz o que ele quer, acabou rompendo isso aqui. Para a gente, ótimo, né? Porque tem uma série de operações nossas que estão em aberto. Aonde você encontra isso, né? Então, para quem é cliente da Rico, aqui, em análise de mercado, estratégia, né? Todas as nossas operações, tanto com... No ponto de entrada, dia de entrada... Deixa eu não mudar. Bom, data de entrada, preço do qual, objetivo, stop, está tudo aqui a gente colocado, né? Então, por exemplo, a gente tem a operação Ibova 11 a 49,60, que, neste momento, né? Começa a ficar mais interessante, porque aí você já tem o preço caindo e... já indo perto do alvo, né? O alvo era 44,10 nesse fundo anterior, você já tem isso aí indo, né? Semana passada, você tem uma série de ativos, como o Sambi 11, que a gente deu qual, CSMG 3, que a gente deu qual, direcional, que a gente deu qual, né? Então, a coisa... Quanto mais cai, melhor é, porque a tendência era de baixa, a gente conseguiu acertar o ponto da venda e, a partir disso, não tem nada que a gente tenha feito de diferente, né? A partir disso, o mercado simplesmente falou, bom, eu vou cair e quem está vendido acabou acertando as operações, tá? Para essa semana, o vídeo lá do estudo, com todos os pontos de compra e de venda dos ativos, já estão disponíveis naquele link, eu vou passar para vocês aí, deixa eu só colocar aqui para vocês já, youtube.com.br trade ao vivo do Brasil, tá? Então, para quem quiser, está aí o link, o link do estudo de domingo, mas eu vou dar uma passada principalmente nas vendas, tá? A primeira é a Alpa 4, a gente vendeu ela no rompimento de 12,42, ela caiu bastante, né, Roberto? Estava fácil a operação, chegou a 12,15, mas se recuperou nesse final. A CEMIG perdendo aqui a região de 13,15 e MCH3 perdendo 16,98, essa aqui ainda não chegou nesse ponto, nem a Natura, que é também uma venda interessante, perdendo 37,07 e PSSA3, que deu venda agora há pouco, a gente mandou isso no homebroker também, então, dessa semana, a gente já... da 5 que a gente separou para a venda, duas já estartaram a venda, tá ok? O resto era para compra, se o mercado subisse, mas acabou que já desconfigurou tudo, então, BBDC já rompeu o fundo, CEMIG não deu ainda, não rompeu esse ponto aqui, não dá para pensar em compra, Equatorial rompeu o fundo, GGBR também rompeu o fundo, Rossi ainda não rompeu, mas está longe dos R$ 2,00, que daria compra, e a Vale 5 também desconfigurando essa compra, precisa tudo subir durante a semana para ter de novo alguma configuração. Então, pelo menos nesse início de semana, a gente ficou restrito a essas 5 operações, dessas 5, duas já iniciadas, vamos torcer aí para que essa semana, seja tão boa como foi todas as outras semanas, desde o início de janeiro, na verdade, a gente esteve olhando, né Roberto? várias ações do call, a gente estava olhando agora todas as calls que a gente deu, todas elas se recuperam, todas elas não, mas boa parte delas terminando no lucro. E uma coisa interessante que a gente adotou esse ano, foi exatamente a mudança de stop, porque eu queria que vocês percebessem, aliás, vocês estão aqui todo dia, é fácil falar isso para vocês, que a gente não está aqui para falar, vende mais ou menos, mais ou menos aqui, para depois chegar e falar, não falei que ia cair, não falei que ia subir, a gente está passando exatamente os pontos de compra, de venda, e prestando conta para vocês todos os dias. Então, isso já é uma coisa que acontece todos os dias, e vai continuar acontecendo, porque aqui precisa de muita clareza sempre, com vocês, que estão assistindo, e tentando desvendar o mercado, e fazer disso aí, uma receita importante para os seus investimentos. Bom, então, os ativos que a gente tem para operar na venda, são esses cinco, já falamos deles, em relação ao Ibovespa, é preocupante, porque a... Gente, é tanta coisa em tendência, tanta coisa bonita, dando venda e tal, não sei o que, metade dos posts é sobre OGX, Bitcoin, sabe, dá na telha, não dá, poxa vida. Vamos deixar aí o... O pessoal vai continuar nela até um bom tempo. Vamos deixar o chat aí, para coisas que a gente está trabalhando, não é possível, porque senão não faz sentido, parece ser no chat desse pessoal aí, que só quer saber de mico, ninguém vive disso, larga dessa ilusão, pelo amor de Deus. Porra, fogo, bom, vamos lá, deixa eu começando a falar sobre Petrobras, que é o que mais assusta todo mundo, a Petrobras, semana passada, rompeu o suporte no gráfico diário, que era 14,92, um suporte importantíssimo, abaixo desse ponto, o próximo suporte é exatamente esse, que é exatamente também, vou colocar no gráfico semanal, aliás, no gráfico mensal, para todo mundo ver o que é isso, esses 13,60 é exatamente o fundo de 2008, ok? Mais 2%, então, né? Petrobras já chega lá, por quê? Porque hoje cai até o momento, cai até o momento 5,78, está caindo um pouco mais no leilão, né? Então, vai fechar aí com queda de 6%, vai ficar lá pertinho do fundo, do fundo de 2008, né? Então, não é feia, né? É extremamente feia, né? Só para a gente ter uma ideia, o IBOV, eu não me lembro isso de cabeça, na crise de 2008, chegou a 30 mil pontos, o IBOV hoje está a 46 mil pontos, Quer dizer, ele tem que cair mais de 20% para 16 mil pontos, quer dizer, deixa eu só pegar aqui, que a minha cabeça já está ruim aqui, né? Teria que cair aqui 36% para chegar nesse fundo, a Petrobras está a 2%, quer dizer, a gente percebe claramente que a Petrobras perdeu força, não agora, né? Nos últimos anos, a partir de 2010, com essa história do pré-sal, se endividar, a gente já falou bastante sobre isso, né? Provavelmente quem nos escuta aqui, não está comprado em Petrobras, porque não faz nem sentido há muito tempo estar comprado em Petrobras, ela está abaixo das médias há muito tempo, depois desses gaps todos aqui, então é muito mais voltado para a venda. Olha André, Petrobras é aquilo que o pessoal, acho que a gente pergunta desde a época da capitalização, eu acho que o que mais tem é aquilo que a gente sempre escreve, sempre fala e deve repetir aí provavelmente até o fim do governo Dilma, se ela for reeleita ou não, a gente já não sabe, mas enfim, é ingerência política, troca de política, o reajuste de preços, a paridade de preços com o dólar, ainda mais o dólar subindo dessa forma agora, ele aumenta mais ainda esse spread, você tem o endividamento da empresa, praticamente 70, 80% do endividamento da empresa em dólar, eficiência operacional a gente sabe que deixa muito a desejar, a gente teve algumas greves aí, algumas paralisações nas principais refinarias da companhia nos últimos meses, nos últimos dois, três meses, principalmente agora no Duque de Caxias, que é uma das maiores, é uma das maiores da companhia, enfim, uma série de gargalos, né? O seu microfone está baixo, Roberto? O seu microfone está baixo. Vamos ver se melhora aqui. Vamos ver agora se melhorou. Será que eu estou falando e o pessoal está me escutando aí do seu? É, eu acho que sim, agora vê lá se melhorou. Vamos lá, um, dois, três, falando, testando aqui, pessoal, está melhor agora? Continua sem senso? Dá uma olhada, será que está desligado? Não, não, está normal. Melhorou? Melhorou. Maravilha, ótimo. É, eu acho que seu microfone deve estar com algum problema aí, porque o pessoal ainda está ouvindo mais o meu microfone do que qualquer outra coisa, tá? Então, deixa eu fazer minhas considerações aqui, daqui a pouco eu passo o microfone para você, tá? Para amanhã isso está arrumado, tá, pessoal? Bom, mas vamos falar de outras ações? Então, deixa eu dar uma passada aqui em Vale, tá? A Vale fez um repique bonito, né? Ela nos 60 minutos tinha uma possibilidade de fazer um onda 3 para cima, se ficasse acima desses 30 e 30, né? Mas acabou perdendo força e hoje descendo para ela, né? A gente olha e enxerga agora o fundo aqui em 27,88. Mas qualquer repique a partir desse ponto e romper esses 30 e 30, pinta aí uma possibilidade de compra, tá? Então, pode ser aí que em pouco tempo, se a partir de amanhã tiver uma recuperação, a gente tente fazer uma operação de compra nela. Mas é para a semana, não é para hoje, o mercado está caindo 3% em alguma coisa. E eu só não enxergo venda em Vale, tá certo? Está esticado para baixo, para mim não existe gerenciamento de risco interessante para ela, tá? Semana passada a gente falou de um GPA 3 de uma venda no rompimento de 51, 52,00, tá? Para essa semana eu não separei esse ativo para fazer venda, por isso que não dei venda hoje, por isso que no Call da Rico não teve venda. Se vocês venderem, ótimo, tudo bem, mas eu vou fazer operações só naquelas ações do estudo de domingo, tá? Então, por isso que eu não falei de venda no GPA 3, tá? Agora foi muito bonito aqui para baixo. Bom, vamos passar um pouco pelas commodities, estão todas muito bonitas, né? Começando com o milho, o milho hoje rompeu o topo, e Belé, que você estava de olho que não fecharia acima do topo, hoje fechou, né? Então, foi-se embora, muito bonito. O boi gordo, né? BGI Fute, que a gente também tinha um rompimento aqui muito claro, era até na série anterior, era 114, aqui era 115, 08, tá indo-se embora, o Alva lá em 120, 37, e o stop, para quem entrou, a stop abaixo aí de 113, e 32. E hoje, né? O café, que tinha uma condição técnica, que eu gosto muito, que eu gosto muito mesmo, que é a onda 3, tá certo? que é quando o preço rompe a linha de tendência, volta até ela, e aí volta para subir, não só subiu, como já chegou no primeiro alvo da operação, que era 156, hoje, tá? eu infelizmente não peguei essa operação, tá? Se, eu ia até mexer com ela na sexta-feira, né? Fiquei lá fazendo conta, mas vi que o risco era de 100 dólares, aliás, de mil dólares, né? E acabei de desistir, 900 dólares, na verdade, no 145, eu desisti de fazer a operação, e hoje, uma subida lindíssima, né? De quase 7%, então, para quem pegou, meus parabéns, né? Uma linda, linda, linda operação, já chegou, inclusive, no alvo, já é hora de estreitar, inclusive, stops, né? E as commodities são interessantes, pessoal, porque elas mantêm tendência, Diferente do mercado de ações, nos últimos anos, ela mantém tendência durante muito tempo, né? Então, você pega o café, o café veio lá do quinto dos infernos, né? A máxima do café lá no ano de 2011, né? Foi lá em 400 reais, né? E hoje está em 157, revertendo tendência, quer dizer, se fazer como acontece muito com as commodities, tem condição aí de subir durante dois anos, tá? Se você pega o BGI FUT, você percebe isso, caiu até 2012, a partir de 2012, né? Vinha numa tendência de baixa danada, a partir de 2012, montou na tendência de alta, e segue embora, né? Só não pode chover, né? Porque se chover, esse troço cai tudo, né? Bom, vamos lá, pegar mais algumas ações que vocês estão pedindo, JHSF3, gráfico diário, essa aqui estava tentando, acabou de fechar aqui, né? Estava tentando se segurar, tentando se segurar, tentando se segurar, mas não conseguiu, né? Acabou fazendo um novo fundo aqui, desde a semana passada, e agora o próximo suporte é por volta aqui de R$3,60, tá? Então, para quem está vendido nela aí, no rompimento desse fundo, start acima de R$4,04, e a primeira parada em R$3,60, ok? GGBR4, bom, GGBR4 é uma das que eu tinha separado para compra, caso rompesse R$17,39, então fazia muito tempo que ela estava consolidando aqui nesses níveis, ela tem tendência de alta ainda, porque o fundo a ser rompido é esse aqui, que nem foi ainda, é R$16,20, tá? Mas ela não conseguiu isso, hoje ela retornou e está rompendo o fundo. Hoje, inclusive, alguns alunos do Trade ao Vivo venderam a GGBR em algum momento, e se permaneceram vendidas abaixo de R$16,50, está tudo certo, porque abaixo desse ponto, cria condição de mais queda, tá ok? Cria condição de mais queda. Particularmente, eu não gosto desse ativo na venda, eu não vou fazer a venda nesse momento, tá? VEG3, bom, essa continua em tendência de baixa, vem fazendo novos fundos, não é de hoje, vem fazendo novos fundos, sempre, né? Se está vendido no ativo, o Start acima de R$28,60, ou até mesmo acima de R$28,15, ok? A BEV3, bom, essa eu quero comentar, né? Porque depois de muito tempo, Roberto, muito, 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 muito tempo, aliás, deixa eu ver aqui, aqui que eu tenho as minhas marcações aqui, a BEV3, essa aqui está em tendência de baixa, né? Então, vamos lá tirar zoom e tentar entender o ativo, né? O ativo vinha lateralizado desde maio, Bateu aqui no topo, desceu, subiu de novo, desceu, subiu de novo, tentou romper esse troço aqui desses R$17,50, as 30 vezes e não conseguiu. Bom, num determinado momento, a gente conseguiu traçar nela um triângulo, tá? E ela tinha, portanto, um suporte perto dessa região de R$16,00. Semana passada, ela rompeu esse suporte, mas na sexta-feira ganhou força e fechou acima dos R$16,00. Hoje, desce aí mais de 3% e fecha abaixo desse fundo. Então, depois de muito tempo, a gente pode falar que a BEV tá em tendência de baixo, né? Eu não vou vender esse ativo, eu não gosto desse ativo pra venda, exatamente. São candles enormes que ela faz, ela tem, neste momento, uma dependência lá com a Argentina, parte do que ela exporta, 9% do que ela exporta, se não me engano, né? É pra Argentina, que tá no meio de uma crise, de uma turbulência danada, mas é ativo pra subir num dia bom 4%, 5%. Particularmente, eu não tenho sorte fazendo venda nesse ativo. André, eu não ligo pra nada disso. Então, ótimo. Então, se você vendeu, eu acho que já dá pra ter um start acima de R$16,21, ok? André, tô comprado no ativo. Por que que você tá comprado? Se for pra seguir análise técnica, não tem mais por que tá comprado. Então, o ideal é estopar no rompimento desse fundo aqui já, né? Se não estopou ainda. Ah, não, o meu caso é de longo prazo, eu tenho ela pra longo prazo. Então, esquece de cotação e fique focado na qualidade da empresa, né? Então, cotação, não faz sentido você se preocupar com isso, quando no longo prazo, o que importa é a qualidade da empresa, tá ok? MG LIU 3. Bom, essa aqui a gente também tem uma possibilidade de onda 3, assim como no café tinha uma possibilidade de onda 3 pra cima, aqui tem uma possibilidade de onda 3 pra baixo, que é exatamente isso aqui, tá? Portanto, com alvo em 5 reais e 56 centavos. Porém, foi difícil de fazer essa venda, porque com essa subida, quando ela rompeu os 8,50, o risco ficou grande demais. Se você conseguiu vender, torça pra que ela rompa aí a mínima de quarta-feira, ou de quinta-feira, que é 7,56, que aí abre caminho pra ela primeiro testar esse fundo aqui perto dos 7 reais, e depois ver aqui no alvo da operação em 5,56, ok? Pomo 4, vamos lá. Pomo 4, hoje rompeu aquela... Aliás, sexta-feira rompeu, mas voltou. Hoje rompeu de novo a lateralização, aqui na média móvel, portanto, deu venda novamente, com start acima de 5,30, tá? Então, quem tá pedindo, Jason, se tá vendido, parabéns aí, tem uma bela possibilidade. Lame 4, bom, é outra também que tá sofrendo bastante. Eu não vejo, seguindo as minhas estratégias, um ponto de venda claro nela, eu não conseguiria vender esse ativo nesse momento, não oferece uma boa relação risco-ganho, na minha opinião, pra iniciar a venda agora, tá? Agora, pra que imprensa num tempo gráfico mais longo, como um gráfico semanal, é bom ficar de olho nesse ativo abaixo aqui de 14,24, porque abaixo desse ponto, o próximo suporte é só em 11, tá? Então, se eu opero o gráfico semanal, dá pra pensar nessa venda com start acima de 15,50. Lely Blanc, cara, é, 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 essa aqui sofre, já não é sem tempo, Não, hoje tá positiva, hoje tá fazendo, mas como sofreu esse ativo nos últimos dois anos, né, cara? Sem dúvida. E é engraçado, né, cara, porque não tem nada melhor do que comprar nessas lojas dela, né, cara? É tudo coisa bonita, você chega lá, tem champanhe, eu acho que é por aquela champanhe que eles estão servindo lá, por conta disso que a ação tá caindo lá, que não tem mais lucro. Bom, em tendência de baixa, repicando uma parte dessa tendência. Saiu o resultado do balanço dela já? Não, ainda não. Não? Pode ser a expectativa disso, inclusive, né, mas repicando um pouco dessa queda que ela teve, né, que já vem de longa data, né, e tá numa região que oferece resistência, né, aqui é exatamente essa região perto das médias móveis, então aqui é ficar de olho, Sermonp, porque aqui nesse ponto, se parar de subir, pode pintar uma venda nela daqui a pouco, tá? O duro é que você vai vender esse troço, não tem nem ação pra alugar, tá? Ou pelo menos não tinha, as últimas vezes que eu tentei, né? Gol 4, vamos lá. Bom, essa ação é pra quem já está vendido, né, não dá pra gente pensar em venda agora, não tem como herenciar risco, pra quem tá vendido, ficar bem atento com essa região de R$9,00, pra baixo disso, tudo bem, sim, quem crer em casa nessa região, vale a pena ao menos uma realização parcial, e eu acho que já dá pra pensar no stop acima da máxima de hoje, ou seja, acima de R$9,80, tá? HR TP3, eu acho que essa ação é mais uma pra ficar de fora, a gente não tá falando isso porque caiu hoje, a gente tá falando isso todos os dias, é um tipo de ação centaveira, né, que vale muito pouco, é difícil de gerenciar risco, isso vale pra quem tem que dar o in, porque entende que essa é a forma de operar, mas a minha recomendação é ficar de fora da HR TP3, simplesmente porque não existe nenhuma forma que eu ache interessante pra conseguir um bom gerenciamento de risco nessa operação, tá? BVMF3, hoje, quando a gente iniciou a reunião na parte da manhã, ela tava positiva, né, a gente falou, ah, BVMF tá positiva, hoje fecha com uma grande queda, caindo 3,75, parece também não ter, não ter mais quantidade do perda suficiente pro ativo, o próximo suporte que eu vejo pra ela aqui, é perto dessa região de R$9,00, mais precisamento R$8,95, e depois R$8,27, tá? Então se tá vendido, tá de parabéns, o start é acima de R$10,05. LAMI4 é o próximo pedido, Roberto? Aliás, LAMI4 a gente já viu, desculpa, bom, o índice é a mesma coisa, Luiz, do IBOV, né, que a gente acabou de falar, KLBN4, daqui a pouco eu vejo o índice também, mas é a mesma configuração, né? Bom, o Klabin é a única aposta minha na compra, é uma aposta bem antiga, né, de umas 3 semanas atrás, no rompimento de R$12,50, aliás, tá aqui, tá a Klabin, comprada no dia 14 do 1 a 12,58, com alvo em R$14,70, stop abaixo de R$11,76. Infelizmente o mercado desceu com força, hoje quase pegou stop, voltou um pouco, mas continua stop no mesmo lugar, abaixo de R$1,76, a gente cai fora da operação, e paciência, né, essa pelo jeito vai dar errado. Tá aí, R$11, tem pouca liquidez pro swing, né, mas de qualquer forma, vindo aqui pra testar o fundo, cabe aí nos próximos dias entender se esse fundo vai ser rompido ou não, se por acaso não for rompido, dá pra pensar em compra, imaginando a onda 3, mas precisa de uma formação mais longa aqui, de mais alguns candles, tá. BBSE3, ela tinha um suporte que perdeu hoje, tá, então esse tipo de lateralização, quando perde, não dá mais pra ficar comprado no ativo, se for ativo de análise técnica, né, então, ah, eu comprei pro longo prazo, então é outra coisa, mas se for comprar, porque muita gente fez isso com esse ativo. Pensando em análise técnica, acabou a operação, qualquer operação de compra, hoje aliás, entrou uma operação de venda com stop, acima de 23,10, ok? Brasfoods, BRFS3, vamos lá. Bom, essa tá muito fria faz tempo, né, Roberto? Eu não vi como é que ela foi hoje, mas rompeu o fundo, alguém tinha sugerido aí, uma venda no rompimento de 41,87, com start acima de 44,38, rompeu hoje o fundo, pra quem pegou ótimo, alvo em 34,33, start acima de 44,38, tá ok? O ZIN5, também rompeu um ponto importante, né, Roberto, esses 11,90, tinha se segurado na sexta-feira, hoje acabou descendo um pouco mais, pra quem está posicionado, start acima de 12,47, tá? Deixa eu dar uma olhada no INFUT, no ING14, em tendência de baixa, é a mesma coisa da, da, do Ibovespa, né, a única diferença, talvez é que esse fundo, pro índice, né, é diferente do que é pro Ibovespa, aqui ainda tá na região de suporte, né, então, ficar atento aí, com 46 mil pontos, e se perder isso aí, o próximo suporte, 43 mil pontos, até um pouco abaixo, do que é o Ibovespa, tá ok? A MGLU, já a gente já viu, gol também, vamos lá, Cruz 3, Bom, Cruz 3, continua descendo, né, e, é, é, é o tipo de coisa que, é quando, a gente não quer ver, né, mas quando acontece, é até bom pra gente exemplificar, né, tem aquelas coisas que, que, que a gente escuta de vez em quando, é que, ah, esse tipo de ação aí, não precisa estopar, porque não tem erro, e não sei o que, um monte de baboseira que você, arruma de desculpa, pra não sair a operação, quando ela dá errado, né, aí a Cruz 3, dos 32 até os 20, tá caindo 35%, que poderia ter facilmente sido evitado, se tivesse estopado, enquanto a perda era pequena, né, tá aí mais uma vez, ah, escrito e mostrado aí, que, é, a melhor decisão que o trader pode tomar, é de sair fora da operação, o mais rápido possível, pra não, pra tomar o stop, o mais curto possível, né, porque aí você perde 3, 4% nessa que dá errado, numa que dá certo, você já recupera, e já cria gás, pra tantas outras, né, se vocês verem, aqui, a rentabilidade do call, né, desde 2011, eu fiz 342 operações, eu errei 10 operações a mais do que acertei, e ainda assim, a média de ganho, tá em 1.88 positivo, em cada um dos 342 trades, por quê? porque quando dá errado, você sai o mais rápido possível, perde pouco, e quando dá certo, você deixa o lucro fluir, é o que, ah, tem que fazer aí, qualquer operador que se preze, né, não tem jeito, senão você acaba em algum momento saindo fora, caindo fora do mercado, né, bom, cruz 3, pra quem tá vendido aí, start acima de 21,85, e parabéns pela venda, tá, VIVIT 4, se eu opero algum par de moedas, Duca, a operação com moedas aqui no Brasil, não é uma coisa regulamentada, né, então pra você fazer operações via Forex, por exemplo, você precisa mandar um dinheiro, via cartão de crédito, pra uma corretora fora do Brasil, e eu nunca vi isso acabar bem, ah, tem um amigo do amigo, que pediu dinheiro, conseguiu de volta, perfeito, mas eu nunca vi acabar bem, por exemplo, o Igor, uma vez mandou dinheiro pra esse troço, o trader ganhou dinheiro, e não conseguiu dinheiro de volta, aí as corretoras quebram, e arrumam um monte de rolo, tá certo, então se você se sente à vontade pra fazer isso, ótimo, procura uma boa corretora e tal, que seja de confiança e tudo mais, ou se você opera lá fora, tem conta lá, numa corretora lá, que onde isso é regulamentado, melhor ainda, mas aqui no Brasil, eu nunca vi essa história acabar bem, por isso que eu não opero Forex, tá ok, e por exemplo, par de moedas, tá, que você estava falando, e Tube 4, pra gente finalizar, essa junto com o BBDC 4, era uma que a gente estava olhando, pra fazer a operação, eu acabei escolhendo o BBDC, pra se romper, se algum ponto aqui em cima, mas e Tube 4 ficou, eu acho que, não tem condição de venda nesse momento, já saiu aí, inclusive uma venda em Tube 4, foi bem interessante, por sinal, mas nesse momento, eu sou mais, ficar esperando o rompimento, dessa linha de tendência, acaba sendo uma ação, pra gente operar, se por acaso, o mercado voltar a subir, tá, bom, você quer falar alguma coisa? Então, deixa eu passar por você aqui, pessoal, boa tarde aí, amanhã a gente está de volta, às 14, aliás, às 16h45, com mais um call de fechamento, bom, vamos lá pessoal, boa tarde, primeiro desculpa aí, do microfone, tá funcionando, a gente vai tentar dar uma ajustada, e ver o que a gente consegue arrumar nisso, né André, amanhã, tenho certeza que já vai estar tudo ok, bom, falando um pouco do cenário, hoje a bolsa caindo 3.1, na verdade, a gente não tem, muita coisa nova, essa é uma semana, extremamente relevante aí, pro nosso mercado, não só pro nosso mercado, como cenário externo também, a agenda de indicadores, é bastante cheia, na sexta-feira, a gente tem o payroll, nos Estados Unidos, que é o principal, indicador aí, que o mercado olha no mês, uma série de também, de resultados corporativos, que vão ser divulgados, ao longo dessa semana, não só nos Estados Unidos, na Europa, como aqui também no Brasil, essa semana já começa, um pouco mais força aqui no Brasil, do que semana passada, hoje, por exemplo, a gente já teve o resultado de Localiza, Localiza veio levemente, abaixo as expectativas de mercado, enfim, de Petrobras, o que a gente pode falar, hoje Petrobras caindo quase 6%, não saiu nenhuma notícia hoje, pelo menos que eu tenha visto, que desabone mais ainda a empresa, a empresa que já vem num processo aí, de queda, que a gente nem, a gente vem falando aí, alguns meses, algumas semanas, principalmente por ingerência política, dentro da empresa, por essa alta do dólar, que você tem, um aumento do spread da paridade, do preço dólar, com o preço do combustível, aqui dentro, pela necessidade de importação da empresa, já que a demanda não consegue suprir aí, na verdade, que a oferta não consegue suprir, a demanda aqui no nosso país, isso por conta da quantidade de automóveis, que tem no nosso país, que cresceu bastante nos últimos anos, a gente tem também, questões de ingerência política, pelo preço dos combustíveis não subirem, por conta da alta inflação, a gente tem ineficiência operacional, o dólar também acaba, atrapalhando a dívida da empresa, que acaba subindo mais ainda, quer dizer, a Petrobras tem uma série aí, de consequências, que eu não acredito, eu particularmente, essa é a minha opinião, acho que cada um pode ter a sua opinião, mas eu não acredito particularmente, que a ação, possa pelo menos voltar a subir, a níveis interessantes aí, antes do final do primeiro semestre, eu acho que ela pode ter, um outro patamar, caso venha, ou ela tem uma mudança drástica na empresa, o que eu não acredito, porque ela é movida muito, por questões políticas, ou caso ela tenha aí, alguma diferença aí, no processo eleitoral, para caso o PT venha a perder, algum outro partido venha, ganhar as eleições presidenciais, que a gente pode ter uma mudança de rumo na Petrobras, pelo menos essa é a minha forma de ver, e de pensar sobre Petrobras. Agora no geral, o mercado é isso, hoje saiu o boletim Focus do Banco Central, também aqui no Brasil, aumentando mais ainda o ciclo de juros, já tem, André, acredite se quiser, mas já tem algumas casas aí, projetando 13% para o ano que vem, de taxa Selic, 12% para o final desse ano, quer dizer, é bastante coisa, então o ciclo de alta dos juros aí, complicando mais ainda o nosso cenário interno, que já não é bom, aliás, os países emergentes como todos, não tem tido um cenário muito bom, nas últimas duas, três semanas, ou talvez desde o início de 2014, a gente teve uma baixa considerável aí, dos ativos de Shopping Center, também de construção civil, muito mais por conta, desse cenário aí, preocupante de alta dos juros. Bom, eu acho que da minha parte aqui é isso, André, amanhã eu espero poder tirar as dúvidas de todos aí, em relação aos papéis, tomar com sério mais resultado, se eu não me engano, amanhã sai de Itaú também, expectativa de um bom resultado, como sempre, Itaú tem uma gestão bastante eficiente, então vamos ficar de olho no resultado do Itaú, e é isso, vamos ficar de olho no cenário, e payroll sexta-feira aí, que eu acho que o, eu acho o dado mais importante aí do mês. Bom, para finalizar, a gente tem uma pergunta do MC, se há sinais de ataque especulativo contra a nossa moeda? Não, sem dúvida, não, não é sinal especulativo contra o ataque na nossa moeda, esse programa de redução de estímulos nos Estados Unidos, faz com que o dólar se valorize perante as demais moedas mundiais, principalmente em relação aos mercados emergentes, se diminui uma liquidez considerável aí, de que o Banco Central dos Estados Unidos vinha injetando na economia daquele país, então com isso, não só a moeda do Brasil, que aliás se desvalorizou pouco em 2014, não contando em 2013, desvalorizou próximo de 2%, se a gente for pegar as moedas, André, dos países como Turquia, África do Sul, Argentina, tem se desvalorizado muito mais do que a nossa moeda aqui no Brasil, em relação ao dólar, ok, mas isso é mais ou menos desde, em janeiro, então não é ataque especulativo, ok, então, fico por aqui, agradeço a todos, um abraço, até amanhã, espero que o microfone está tudo em ordem, para a gente poder comentar um pouco mais, um abraço pessoal, tchau tchau, até mais pessoal, 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 desculpa, esqueço, cara, peraí, 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 해�ado, peraí, peraí, Obrigado.